A inauguração no Rio, do estádio Célio de Barros, constitui um acontecimento da mais alta relevância para o desenvolvimento do atletismo brasileiro. Essa praça de esportes é considerada a mais bem aparelhada da América Latina. As competições aí realizadas trazem 60 das melhores figuras nas delegações de 14 países da Europa, especialmente convidadas a participar das provas, assistidas por autoridades e um grande público confortavelmente instalados no complexo esportivo construído dentro da mais apurada tecnologia no gênero. O estádio Célio de Barros será utilizado por diversas entidades, entre as quais a Escola de Educação Física da Universidade do Estado da Guanabara, outros estabelecimentos da rede escolar estadual e clubes. Os atletas europeus e brasileiros de ambos os sexos disputam as mais variadas modalidades de esporte, como corrida livre e com barreiras. A troca de experiência entre atletas e técnicos de países altamente desenvolvidos nesse setor, trará excelentes resultados para o atletismo brasileiro num futuro próximo. E aí E aí E aí